Vejo seus olhos e que eles vêm, por mais que eu tente não posso entender A sua beleza dissipa no ar, enquanto seus sonhos caem por terra Ao seu redor há tantas pessoas, mas todas estão distantes de você Perdi o corpo de minha alegria, não consegui estender minha mão Você senta no banco e não mais se levanta Você se fecha por dentro enquanto os paredes se trancar Olhos vermelhos, sinto que vou chorar Eu vejo seus olhos e o que eles vêm Eu vejo seus olhos e o que eles vêm Por mais que eu tente não posso entender A sua beleza dissipa no ar, enquanto seus sonhos caem por terra Ao seu redor há tantas pessoas, mas todas estão distantes de você Perdi o corpo de minha alegria, não consegui estender minha mão Você senta no banco e não vai se levantar Você se fecha por dentro enquanto os paredes se trancar Óbrios vermelhos, sinto que vou chorar Tente levar em um incêndio em mesmo lugar Óbrios vermelhos, sinto que vou chorar Querem te levarem sem nem mesmo lutar, sem mesmo lutar Sem mesmo lutar Querem te levarem sem nem mesmo lutar, sem mesmo lutar Querem te levarem sem nem mesmo lutar